Gui, você separa um pedaço do seu armário pra caber as roupas do Furão, tá bom? Olha, Furão, deixa aqui eu arrumo as suas roupas. Adoro arrumar gaveta. O Furão vai morar aqui pra sempre, né, pai? Não sei, filho. Isso a gente vê depois. Tem muito tempo pela frente, tá bom? Poxa, pai, a tia Lívia tem três filhos. Aqui em casa são só eu e o Gui. E ia ser muito mais legal o Furão ficar aqui. E além disso, aqui tem muito mais espaço e você tem muito mais grana, né, pai? Fala pro papai que você prefere ficar aqui, Furão. Filho, deixa ele em paz, tá bom? Tudo bem, seu Augusto. Eu tô gostando de ser gostada assim? Tô até achando graça. Antes ninguém me queria, agora todo mundo quer o Furão. A tia Marta tá sabendo, né, pai? Sabendo o quê? Temos novidades por aqui, ao menos pra mim. Alguém vai me dizer o que é? Augusto? Beatriz? Vamos até o escritório comigo. Eu preciso ter uma conversa com você. Augusto, mas eu acho que antes eu mereço uma resposta. Tem alguém de fora aqui nessa sala. Será que alguém faria a gentileza de me dizer quem é? Não tem ninguém aqui, não. Né, Gui? É. Por favor, Beatriz. Me enganar porque eu não posso enxergar, não. Você não foi educada pra isso. A sua tia tem razão, Beatriz. É muito feio nós nos aproveitarmos da situação da sua tia. Quem tá aqui, Marta, é aquele menino. O Furão. Ele vai passar uma temporada aqui como nosso hóspede. Agora, se você puder me acompanhar até o escritório, eu... Eu posso explicar melhor o que é que tá acontecendo. Peraí, Augusto. Eu acho que eu não ouvi bem. Eu não entendi direito. Você tá querendo me dizer que aquele... Aquele pivete que eu peguei no quarto do Guilherme... Você tá querendo trazer ele aqui pra dentro de casa? Pra conviver com os seus filhos? O marginal da rua? Não fala assim do garoto. Eu o conheci. Ele tem um bom coração, Marta. Mas é um ladrão. Eu já contei isso pra você antes. Eu peguei o menino roubando coisas do quarto do Guilherme, da cozinha. Comida, Marta. Comida e roupa velha. Todo mundo precisa comer e se agasalhar. Olha, é o mínimo que todo mundo precisa. Se você não tivesse esse mínimo que todo mundo precisa, Talvez você também tirasse de alguém. Olha, ele é só um menino. É carente de tudo. Não é um ladrão. E o brinquedo que ele roubou do filho da sua amiga Lívia? Ele usou pra comer ou pra se agasalhar? É uma criança, Marta. Toda criança precisa brincar. Olha, e também tem outra coisa. Ele devolveu o brinquedo. Ele só queria brincar um pouquinho. Ele nunca tinha visto um carrinho daquele na frente dele. Mas só me explica por que tem que vir aqui pra dentro da nossa casa. Mas tudo bem que você sinta simpatia por ele, queira passar a mão na cabeça dele. Eu entendo isso. Mas vir pra cá... Ô, Marta, é por pouco tempo. O juizado lá de Santo Antônio tá averiguando onde ele é. Enquanto isso, eu peguei a guarda provisória. Marta, eu apelo à sua caridade. Eu sei que eu errei. Eu deveria ter comunicado a você, mas eu tava trabalhando muito. Eu não lembrei. Claro que não lembrou. Claro, imagina. Por que teria lembrado, não é? Ô, Marta, não transformes isso num problema entre você e eu, tá bem? Desculpe. Eu tenho que desculpar? Claro que eu tenho que desculpar. Até porque se eu desculpo ou não, não faz a menor diferença. Você já deixou bem claro qual é a minha situação aqui nessa casa. Ah, Marta... Eu sou uma espécie de governanta, não é isso? Não, porque ninguém consulta uma governanta. Você simplesmente faz o que tem que fazer e depois comunica a ela, não é assim? Por exemplo, você pediu e me mandou que eu providenciasse um jantar pra o infeliz do professor Antunes e a noiva dele, a Jeca, a dona do posto. Não foi? Eu fiz exatamente o que você pediu. Eu obedeci as suas ordens, providenciei tudo, está pronto pra quando você quiser. Coisa mais ridícula, fazer um jantar de noivado pra duas pessoas daquela idade, francamente. Não, Marta, não fala assim, eles são ótimas pessoas, vai. Ah, desculpa, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Eu critiquei os amigos do patrão. Olha aí, cuidado. Chega, eu já entendi muito bem o que você quis me dizer. Que você é o dono desta casa e eu não passo de alguém que mora aqui de favor e não pode interferir em nada. Pode deixar, não vou me esquecer disso, não. Não, Marta. É um dia. Obrigado.